Foi um dia diferente, dedicado ao boxe. O professor Henrique Stella decidiu fazer o intercâmbio entre os alunos da Academia Rio Branco com atletas da equipe Ponte Preta Clube Atlético Campinas. O objetivo desse aulão foi aumentar o nível técnico e possibilitar o contato com grandes nomes do boxe brasileiro. O treinador, Luiz Caetano, trouxe dicas importantes. Ele é medalhista dos Jogos Pan-Americanos de Cuba e um professor conceituado no estado de São Paulo. Também esteve presente a medalhista de ouro no torneio sul-americano, Flávia Figueiredo, que também é atual titular da seleção brasileira de boxe. É importante, é interessante, porque ele já faz um trabalho legal aqui em Andradas. E para a gente vir, para poder acrescentar esse trabalho, acho que é de grande valia, porque o objetivo é cada vez mais fazer coisas novas para os alunos. E eles também gostam de poder fazer algo diferente, para poder acrescentar na sua técnica, que é desenvolvida aqui dentro do clube. Prestigiar mesmo. Ver um trabalho muito bonito sendo feito, gerando atletas, formando cidadãos. Fazer com que eles obtenham respeito ao próximo, que eles tenham disciplina, que eles saibam respeitar regras. Entendeu? Então, é... Isso é muito importante, porque você consegue fazer com que ele cresça como pessoa, sabe? Como cidadão. E não é só porque é luta, né? Que você vai passar para ele coisas negativas. Não, é pelo contrário, né? O boxe, ele exige regras, né? Existe, tem seus conceitos. Jefferson é outro destaque da equipe de boxe da Ponte Preta, Clube Atlético Campinas. Praticando o esporte há 10 anos, tem um currículo de 42 lutas, e foi medalha de bronze nos jogos abertos no interior em Bauru. Em Andradas, ele deu dicas aos novos atletas e passou atividades que melhoram o condicionamento físico. Principalmente em academias, né? A gente trabalha bastante, prepara o físico, porque o pessoal que vem buscar um boxe não competitivo, o pessoal, eles estão preocupados muito com qualidade de vida, com a saúde, né? Então, assim, eles... Lógico que eles entram procurar modalidades, empreender o treino de boxe. Só que a gente foca bastante na parte física, a parte funcional. Por quê? Porque não é atleta, são pessoas comuns, trabalhadores, que eles vêm aqui procurar uma atividade física. Diferentemente do boxe competitivo, que seria um boxe, um trabalho um pouco diferente, um pouco mais intenso. Mas o que eu passei da parte física, é praticamente o que eu faço mesmo, meu trabalho como atleta, só que com intensidade diferente, menos tempo, uma intensidade diferente, a carga de trabalho é diferente. De acordo com o treinador Henrique Stella, esse intercâmbio é um estímulo aos alunos que praticam o boxe. Todos tiveram a oportunidade de ver que é possível ser destaque do esporte. Basta ter dedicação e muita força de vontade. Você pegar pessoas assim, que vão dar um respaldo tão grande, por exemplo, o caso do Caetano, que tem um currículo, tem uma história no boxe, vai chegar aqui e os alunos vão ver que estão realmente sendo orientados da maneira correta, porque vão ver agora uma pessoa com um currículo desse, dizer que a forma de treinamento deles tem que ser essa ou aquela, e que eu creio que vai condizer com o que eles têm já treinado. Pegar uma pessoa como a Flávia de referência, uma pessoa que é da escola, que a gente veio aprender o boxe, e serve como exemplo para eles, para poder dizer que eles também podem chegar a lugares bem distantes com o boxe, ou com qualquer arte marcial e com o esporte em si. Andrade está no caminho certo quanto o assunto é boxe. Os atletas da Academia Rio Branco já conseguiram prêmios importantes, e no ano que vem devem continuar os treinamentos, com muita responsabilidade. O auxiliar técnico da equipe de Campinas ficou satisfeito com o trabalho realizado por aqui. O Henrique está treinando super bem agora, está se dedicando muito ao trabalho tanto físico como técnico. está direto em Campinas agora, e querendo ou não querendo, ele é atual, primeiro colocado no ranking paulista. O projeto agora, na virada do ano, é estar assumindo o controle das aulas em mais horários aqui no Clube Rio Branco, e estar preparando mais atletas para esses torneios que estão para vir, e também pessoas que venham buscar só a recriação, só o condicionamento físico, que realmente é a maioria dos alunos hoje. O foco não é a competição em si, porém, todos os praticantes aqui estão aptos a competirem. Mesmo que não queira, a técnica que eles possuem é uma técnica refinada, é uma técnica de uma pessoa que está pronta para competir. Eu gostaria muito de parabenizar o governo de Andradas por todo o suporte que ele oferece, principalmente para esses esportes de luta, que são esportes que realmente tiram as crianças de várias situações, ensinam várias situações para a pessoa crescer, e poder ser um ser humano sem igual aqui no mundo que hoje a gente vive. É muito legal de ver que é uma cidade que investe muito nisso. O esporte é o que o ser humano precisa para se erguer.